Tava de cara pra lua, tua voz Me perguntou qual o medo Que logo cedo vem rondando os lençóis Tava de cara pra lua, tua voz Me perguntou qual o medo Que logo cedo vem rondando os lençóis Quando amanhecer o sono vir e os olhos pesar Eu canto pra você até teu sono eu embalar Quando amanhecer o sono vir e os olhos pesar Eu canto pra você até teu sono eu embalar Bem que ele me avisou Jura já moção para os casais Que já perderam o medo De cedo não serem mais Bem que ele me avisou Jura já moção para os casais Que já perderam o medo De cedo não serem mais Tava de cara pra lua E com tua voz Tava de cara Tava de cara Tava de cara Tava de cara